Oi pessoal, hoje vamos fazer o Abrindo Caixa. Qual semana ali é Abrindo Caixa da semana 12? Última semana do Vitrine 3, semana 12. Vamos lá, sem mais delongas. Atividade da semana. Tcharam! Essa super pop maravilinda, policarbonato, vai ao seu micro-ondas, sem precisar de levantar a válvula, ó. Essa é a válvula de escape do ar. Como abrir? Apertou. O doutor já abriu. Vem a folhetinha. Essa peça tá um luxo, gente. A cor dela, então, eu amei. Ela já veio turmalina. Agora essa preta. Nossa, tá muito linda. Super pop. 475 ml. Tô olhando ali na colinha. E a maior é de 1.2. Olha só, que luxo. Ótima. Dica aí pro presentinho da sua mamãe. Tá pronta a entrega. Liga aí. 9.1.22.13.20. Chama aí linda, tá pronta? E o que foi mais repetido mínimo? Conquistaria essa belezinha aqui, que é o quê? Atravessa redonda, a qualidade de 500 ml. Linha micro-ondas. Ó, respinha. Pra não tá arranhando. Muito linda também, né? E essa cor tá linda. Pedido mínimo, 329. Conquistaria essa belezinha aqui. E pedido cheio, 649. Conquistaria essa aqui. Porém, essas duas aqui, a gente pagou um precinho simbólico por ela. Não foi 0800, não. Tá valendo. Linda, né? Quem não quer ganhar uma chiqueza dessa agora, Dia das Mães. Ou qualquer outra comemoração. Ou pode dar um presente sem ser dia também, né? De comemoração. Eu adoro ganhar presente qualquer dia. Que é o Potter Master. Foi o kit completo. Terceiro nível que eu peguei. Também ótima opção agora de presentinhos. Eu tô só com o Dia das Mães na cabeça. Você pode tá fazendo um kit, duas peças, três peças. Enfim. Vai caber no seu bolso. A gente vai fazer do jeito que você quiser. Quantas peças você quiser dar pra tua mãe. Se quiser dar o kit todo, melhor ainda. Se não, você monta seu kit. Esse foi o terceiro nível. Eu coloquei ele pra cá. E peguei também um primeiro nível com essas duas. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Essas três aqui, ó. Primeiro nível. Então, foi um pedido de terceiro nível e um pedido de primeiro nível. Lindo, né? Vamos colocar aqui. E vamos lá, Lia. Tem mais delongas. Dois kits de moleca de ama. Extêncil. Esse é o de aves, mamíferos. Que tem. Que seria o que, Lia? O porquinho, o cavalinho. Já dei pros meus netos. Ó, que lindo. Criançada ama fazer isso aqui. Vai passar o lápis por dentro do contorno. Já tá o desenhinho. É só pintar. Bem fácil. Daniel e Ágata amou. Que mais, Lia? Tá um calor aqui, gente. Três caixas de cuscuz da linha Bistrô. Vamos colocar aqui. Cuscuz é saboroso. Com certeza. Todo nordestino ama cuscuz. Alimento é barato e faz bem. Capacidade dessa caixa ali é 1.7. Lindo. Uma dessa vai pra São Paulo, pra Ziane. Minha prima, minha cliente VIP. Chegou, viu, nega? Que mais, Lia? Foram duas, três, foram quatro. É, tigera clear de 1.8. Policarbonato. Ó, três, quatro. Deixa eu colocar aqui. Olha que fofura, gente. Uma sobremesinha aqui dentro, chiquezinha. Você quer dar um... Uma sobrinha, você guarda. Um docinho pra levar pra vizinha, pra sobrinha. Agora o perigo é não devolverem, viu? Vou logo avisando. As minhas devolvem, que eu peço. Não tem como esquecer. Ei, derrubou minha tapoé, bicho. Ele deu o quê? Tinha dentro, foi tapoé. Não foi tapoé, não. Enfim, era coisa linda. Foram quatro. Se eu não me engano, duas é de Gláucia. Que mais, Lia? Ofertas da hora? Foi, ofertas da hora. A tigelinha, essa tigela visual. Olha que coisa mais linda, gente. O vermelho. Capacidade dela, minha filha. Aqui embaixo não fala. Mas vamos olhar aqui, né? Na embalagem. Vamos ver na colinha. Também não fala. Acho que ela é ruim alguma coisa, pelo tamanho dela, ó. Muito fofa. Ela desencaixa. Ó, encaixa aqui. Perfeita. Perfeita pra geladeira. Pra guardar aquela sobrinha de bolo, de torta. Aquelas bolachinhas, biscoitinho. Pra remédio, maquiagem, enfim. O que você quiser. Fica a sua. Acho que bolacha de biscoito não é muito aconselhável, não. Porque ela não veda, não, ó. Ela não é de verdade. Ela só encaixa assim. Mas ela é linda. Foi uma só. Vamos lá, Lia. É... Caixa biscoito. Biscoito é crocante. Seu biscoitinho vai ficar aqui, ó. Muito mais tempo. Aquela crocância. Não sei se tá dando pra vocês verem. Linha bistrô. Muito linda. Foram duas... Foram duas... É... Duas caixas. Coloca aqui. No cantinho. Tem mais, Lia. Vamos ao... Que tá aqui na frente já escorregando. Pequizinhos que tava na vitrine. Só nome, minha filha. Espátula triangular turmalina. Que é da Amara. Olha que linda. E aí foi a espátula. Foi a conça. Não vou abrir não, né? Vocês já sabem. Viram no vitrine. Ele encaixou na outra. Ah! Vamos chamar essa aqui que eu esqueci agora. A escumadeira. Ó. Tem uns buraquinhos. Vou pegar direitinho. E a concha. E eles encaixam um no outro. Você preferir, ó. Se encaixa, tá vendo? Depois gira e tira. Então foi dois. A espátula três. Não vou pra cá. Aí vem o quê? As colheres. E o gafo. Ah, ficou uma mulher gafo, ó. Metade mulher, metade gafo. Tcharam! Faz um pazinho. E aqui também encaixa. E vira um gafo. Esses dois. O que mais? Dois também. Pazinho. Espátula fina. Essa aqui eu amo. Uso muito a minha. E o gafo. O gafo é uma churrasalada. E essa espátula eu uso muito pra pegar, assim. Pra cortar aquele pedacinho de torta. E eles também se... Todos encaixam no outro. Basic Line Slim Mini. Mas ele é tão fofo, gente. Ó, foram dois. Três. Vou abrir pra vocês verem. Se eu não me engano, os três é meu. Muito fofo. Como essas coisas miniatura. Por quê? Porque o outro é prático. Ó. O fio, né? Dá pra colocar uma sobra. Dá pra você sair e botar um lanchinho aqui. Um amendoizinho. Um salgadinho. Que você queira. Ele é muito fofo. Por ser fininho, ele cabe em qualquer espaço na sua bolsa. Economiza espaço. E é super útil. O que mais lhe é? A oferta da hora. Que gera elegância de 1.5. Tropical. Policarbonato. Tacota show. Que é da Mara. Vamos pro pra cá. Essa aqui é a... Gela Batedeira 3.2. Foi da vitrine. Por que batedeira? Porque ele tem aqui, ó. Esse encaixe perfeito. Pra gente tá empanando um frango, um bicho. O que você quiser. Essa peça é a peça corinha da cozinha. E ela é da Fabiana. Vamos lá. Aqui tem bastante coisa pra... Mostrar. Foram. Duas. Cristal Eve de 2 litros. Meu bem. Mal desembalado mesmo, ó. Muitas coisas estão chegando assim. Muito desembalada. Foram duas. Linha micro-ondas. Válvula de segurança. Lembrando que... Sempre que vai ao micro-ondas, não esquecer nunca, jamais de... Abrir a válvula pra sair o ar. Enquanto estiver aquecendo o seu alimento. Essa peça é linda, né? Um preto grafite com vermelho. Com a válvula branca. Vamos estar abrindo. Ó. Tem um... O design dele. Não sei se dá pra você ver. Transparente aqui, ó. Dá pra ver o alimento dentro. Olha a diferença. O visor e o normal. Crespinho. Linda. Aqui embaixo ela tem uns peizinhos. Pra aquele... Esses peizinhos. Pra o ar tá circulando melhor. Entre o... O espaço de um e o outro. Pra aquecer o seu alimento por completo. Então foram duas. Uma tá pronta entrega. Foi ofertas da hora. Foi ofertas da hora. Foram dois modulares. Da vitrine. Um é 890 ml. Na cor. Tampinha roxa. E esse aqui é da... É da... É da Alexandra. E o outro maior é da Gisele. Da Gisele é de 1.1. Isso mesmo. 1.1. Ó. Tem o visor também. E dá pra você visualizar o que tem dentro. Aqui você pode colocar macarrão. Enfim. De acordo com a sua necessidade. Ele é ideal o tamanho do macarrão. Vai caber perfeito. Aquele macarrão fino aqui dentro. Lindo, né? É da Gisele. O que mais, Lia? Gelas Murano. Gelas Murano. Acho que foi vitrine. Foi da vitrine. É tanto tempo que a gente esquece. 1.3. Tá lá. Aperte. Vamos abrir. Cachorro agora resolveu latir. Tem um monte de cachorro aí na rua. Bem lisinha por dentro. Texturizadinha por fora. Cheio de desenho de frutas. Tá bem tropical. Pra tampar. Você aperta no meio. Você é folha. Viu? Ó. Que coisa mais linda. Cheio de frutas. Abacaxi, melancia, kiwi. Olha que linda. Foram três. Ó. Duas. Eita, que o barulho começou mesmo. Adivinha. Três. Ó. Três. Vamos para cá agora. Primeiro esses aqui pra não cair. Foram um. Dois. E três. Sua pia com mais luxo. E requinte, né, gente? Olha só esse saco como veio, gente. Do céu. A tapoeta que tá, viu? Precisa do embalador. Me chame aí, tapoeta. Eu vou com muito gosto. É. Até fuziu. Qual a capacidade dele? Não fala. Só fala. Tu percli. Cozinha moderna. Olha que lindo, gente. Esse preto. Aí vem limpeza, tapoeta, as bolinhas de sabão. Acho que isso aqui é uma vassoura. O detergente. O copo lavadinho. Tá um luxo. Olha só. Amei. Quem gosta de o preto, veio show de bola. Aqui você vai abrir pra higienizar, ó. Aqui onde vai escoar todo o líquido que ficar, né? Aí vai pra baixo. Não vai estragar teu sabão. Não vai ficar feio. E esse anel você vai retirar pra tá lavando. Depois você vem e coloca de novo. E pronto. Fuso. Vamos colocar aqui nesse saco. Então foram três desse. Não tem a pronta entrega. Foram todos de cliente, graças a Deus. Foram dois porta-utensílios. Dois. Colocar suas conjas. Todos os seus utensílios aqui. Vai ficar muito mais lindo. Vamos abrir um. Passou na embalagem, né? Vamos lá. Vamos abrir. Mostrar pro cliente. Olha só. Aqui já tem, ó. O desenho dos utensílios. O utensílio está poeta. Está escrito. Muito fofo. Ele tem um... Acho que esse anel sai. Acho que não sai não. Sai. Ó. Sai o anel também pra lavar. Foi que higienizou. Vem aqui e coloca de novo, ó. Chique, né? Eu gostei. Tá muito lindo. O que mais, Lia? Tcharam. Foram duas escovas lava-eco. O modelo é diferente da minha. A minha é mais antiga. Essa está bem show. Foram duas. Nenhuma pronta entrega. Todas de cliente. Ó. Ela é bem gostosinha. Só você está lavando sua eco de todos os tamanhos. Até sua garrafa de café aí. Também lava com ela, viu? Linda, né? Não tem a pronta entrega. Tudo de cliente. Uma é de Gisele. A outra. A outra é de Gisele. Vamos lá, Lia. Vamos a eco. Eco, dois litros. Foi uma. Foi direitinho aqui. Tá colocando aqui que eu já estava separando. Tá mostrando aqui a minha pra vocês verem. Olha ela aqui que lindona. Essa é da minha pronta entrega. Só tem uma também. Vem esse anel aqui, ó. Você está segurando o suporte. Pra geladeira, pra mesa, seu piquenique. Tampa flip top. Não vaza. Muito fofa. Tem mais, Lia. Vamos às ecos. Eco. Prise. Azul. Uma. Duas. Três. Tem mais. Foi cinco. Aqui tem três. Vamos lá. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Tem mais. Sete. 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 Eco. Setecentas e cinquenta ml. Linha. Freezer. O cliente aproveitou mesmo a promoção do lançamento, né? Olha só. Ela é bem maleável. Ela tem um... Como que eu explico? Um design. É bem gostoso. Tem a pegada bem gostosa, ó. Setecentas e cinquenta ml. Vai atender aí a sua necessidade da sua sede. Tem o timing que é até aqui, ó. Tem a tazazinha, o timing que é até aqui. Você vai colocar água. Viu? Tem um desenhozinho do floco de neve. E o timing. Você não pode encher ela até o topo, não. Até o talo, não. Como diz a história. Vai encher até aqui. Por que, Linha? Não pode encher toda? Porque ela vai congelar. Tem que deixar o espaço pra ela expandir. Combinado? E ela é bem gostosa. Vendeu super bem. Bico flip top. Não vaza, não pinga, não derrama. Total segurança. Qualidade da boa. O que mais, minha filha? Vamos lá. As ecos rosa. Duas. Três. Três. Vou afetar aqui que é dez e dez. Já tava separando. Três. Tem mais, viu? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Com um ali, ó. Duas. Duas. Três. Quatro. Olha só como tá chegando, gente. Tá até com vontade de rir. Tudo assim. Tudo mal organizado. Tão mandando minhas caixas. Vamos lá. Essa é a rosa. Viva rosa, viva azul. Olha só que cor linda. Vamos parar as duas juntas. Pá perfeito, né? Ó, o rosa e o azul. Todas vão ao frisa. Então, Lia, tem mais uma ali perdida. É uma rosa. Então, foram oito. Rosa. Vou colocar a embalagem aqui. Duas. Amo essas peças, gente. Essa é a modular retângulo. 1.2. Tóquio. Esse modular 1.2 tá show. Por que eu amo ele? Porque ele, ó, perfeito. Vai na sua geladeira, não toma tanto espaço. Muito lindo. Vamos abrir um pra tá vendo? 1.2. Tamanho perfeito. Eu tenho eles dentro da minha gafeta. Vou explicar pra quê. Vou colocar meus talher. Tem acho que dois. Dois ou é três. Acho que é três. Tudo juntinho assim e outro assim. Aí um eu coloco gafos, no outro eu coloco colher, no outro eu coloco outros utensílios. Na minha gafeta pra não ficar tudo bagunçado. Aí fica tudo organizadinho aqui dentro. Fica aí a dica. Vamos às ecos. Já vou avisando que faltou caixinha. Pra cada eco dessa, era pra vir uma caixa. É a caixinha pra organizar. Puta lá dentro, fica bonitinha, né? Essa é a furta-cor. É de cliente também. Se não veio a caixa. Na vitrine tava falando. Caixa grátis. Aí eu vou entregar pra minha cliente. Ela vai dizer, Lia, cadê a minha caixinha? Que tava escrito lá, caixinha grátis. Se você não veio. Fica feio pra quem? Pra mim, né? Mas vamos lá. Quantas? 310 ml melancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na cor melancia. Tava uma promoção maravilhinda, né? Comprando uma. Acho que R$36,90. Tirando duas. Saia cada uma por R$25,90. E a minha cliente aproveitou geral. E duas na cor amarelinha. Não sei se é essa cor mesmo que fala. Deixa eu ver se tem o nome aqui. Nem o nome veio. Ela é bem fofinha. Vem a cordinha. Vocês já sabem. Não vou montar não, porque vocês já sabem. O que mais, Lia? Duas é por azul. Compraria por pepsinho. Nutrimetics. Tcharam! Veio bem embaladinho. Com plástico bolha. Foram dois. Berlim. Essa colônia é... Tudo de bom, gente. É um cheiro delicioso. Compraria a colônia e ganharia a Eco. E a minha cliente viu e já quis. Foram duas colônias e duas Ecos. O que mais, Lia? Mais duas. Acho que foi a parte da hora também. Não vou nem tirar da embalagem que eu mostrei no começo dessa. É a Cristal Web 1 litro. Vermelho com preto. Que linda. A de 1 litro e a de 2. Então, no caso, foram duas dessas. Duas dessas. Viu? Olha que lindo. Mamãe vai amar. O que mais, Lia? Chegando ao finalzinho. Duas redondinhas. 500 ml. 500 ml. Se eu não me engano, é a Glossa também. Essa cor. Linda, né? É um verde guava. Um verde limão. Acho que é um verde limão. Duas. E o folhetinho. O nosso VP. Nessa, não pedi vitrine. Porque eu peguei bastante vitrine do começo. Caraca. Aqui vem mostrando o que? A nossa linda garrafa de café. As vendas estão maravilhosas nessas garrafas de café. As mães estão pedindo. Escutem aí. O que a mamãe está pedindo, gente? Agora é o dia das mães. Está se aproximando. Não deixe para a última hora. E por hoje é só. Não. Espera aí. Esqueci de mostrar mais dois aqui, ó. Um copo carrinhos. 470 ml. Que é da Gisele. Olha só que lindo. E mais um. Modular. 890. Quero que vocês tenham gostado desse videozinho. Você entrou aí. Que é o de paraquedas e ainda não se inscreveu. Se inscreve. Deixa aquele like. Senta o dedão aí no like. E deixa um comentário aí embaixo. Que eu vou estar amando. Está respondendo cada comentário de vocês. Vou deixar ele linkado aí abaixo. Hashtag Amiga Chapoé. O canal das minhas amigas. Dá uma passadinha lá. Uma visitinha para todas elas. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Não saia de casa só na última necessidade mesmo. Vamos vencer esse coronavírus. Em nome de Jesus. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Se Deus quiser.